Pacientes do sul de Minas estão preocupadas com a falta de medicamento usado no tratamento contra o câncer de mama. Até o momento, Minas Gerais recebeu apenas 25% da quantidade prevista para este trimestre. Em Varginha, ainda há estoque da medicação, mas existe o risco de acabar caso novas remessas não sejam recebidas. Segundo dados do Ministério da Saúde, das 19.396 unidades do medicamento previstas para o terceiro trimestre de 2023, apenas 4,9 mil unidades foram entregues ao Estado. Se comprado de forma particular, o medicamento custa entre R$ 3 mil. Por isso, o recebimento via SUS é fundamental para as pacientes. Em Varginha, ainda existe um pequeno estoque do medicamento, mas há o risco de acabarem as unidades se a nova remessa não for recebida. O Ministério da Saúde afirmou em nota que um pedido de antecipação da próxima entrega já foi feito ao laboratório, que está atento ao cumprimento dos prazos contratuais e ao cronograma de abastecimento de medicamentos e que irá repassar as doses que faltam a Minas Gerais no prazo. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais esclareceu que alguns medicamentos oncológicos, o Ministério da Saúde assumiu a aquisição centralizada e distribui este item trimestralmente aos Estados. E que a Secretaria faz apenas a logística de distribuição. Mugualidades 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 Mugualidades